Para um caminhoneiro que vinha de Bela Vista do Paraíso, ficou ferido nesta manhã na Avenida Saúl Eukinde, na Zona Norte. Ele não foi, não foi um acidente de trânsito. Na hora de descarregar o caminhão, a tampa da caçamba bateu na cabeça dele. Sentado à espera de atendimento, o caminhoneiro de 51 anos estava com um grande corte na cabeça. Ele procurou o posto Zona Norte do Corpo de Bombeiros e logo após os primeiros atendimentos pela equipe do SEAT, Sérgio Aparecido Souza foi levado à UPA do Jardim do Sol. De acordo com o SEAT, o motorista veio de Bela Vista do Paraíso com um caminhão carregado com areia para descarregar em um barracão aqui na Avenida Saúl Eukinde. No momento em que abriu a tampa da caçamba, ele foi atingido na cabeça. Dois ferimentos ali, a tampa da caçamba atingiu a região da frente ali na região frontal, um corte de 10 a 12 centímetros que inspira alguns cuidados aí, pelo menos a sutura, fazer o raio-x, verificar se houve alguma lesão na parte óssea ou não, e foi jogado para trás, aí batendo também na parede com outro corte ali de 2 a 3 centímetros. Quer dizer, uma situação que ainda se inspira cuidados, mas esse motorista, ele estava consciente orientado? Consciente orientado, ele dirigiu por mais uma meia hora até chegar aqui para pedir por socorro, consciente orientado a todo momento, mas é uma lesão que pode ter desencadeado alguma coisa, intracraniana, que é melhor ter uma aliação melhor do médico.